ZYA 256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Mulher reage a assalto em salão de beleza e é assassinada com um tiro na cabeça. Uma dupla se aproximou em uma motocicleta e anunciou um assalto. Mais de 7 milhões de reais em ouro são apreendidos no aeroporto de Manaus. Chuvas destroem casas e desabrigam moradores em diversas zonas da cidade. A gente não tem pra onde ir, né? Motoristas fecham a Avenida Mário Ipiranga e protestam contra o aumento da gasolina nos postos de combustíveis. A gente só quer pagar o preço justo. E começa hoje o julgamento de Ivan Rodrigues das Chagas, acusado de matar a própria esposa com 10 facadas em 2018. Familiares da vítima cobram justiça. O desejo, né? Que é o desejo da nossa família que ele pegue a pena máxima. Essas e outras notícias no Jornal em Tempo desta terça-feira que começa agora. Olá, muito boa noite pra você. Uma mulher reagiu a um assalto em um salão de beleza e foi assassinada com um tiro na cabeça. Essa tragédia aconteceu hoje pela manhã no bairro Nossa Senhora de Fátima, na zona norte de Manaus. Beatriz Lima da Silva tinha 26 anos. Ela era cabeleireira e estava retornando pra casa quando o crime aconteceu. Segundo informações de moradores que preferiram não gravar entrevistas, Beatriz estava chegando na sua residência, onde funciona o salão de beleza, depois de ter deixado o filho na creche. Foi o momento em que ela desceu do carro, uma dupla se aproximou em uma motocicleta e anunciou um assalto. Um dos criminosos a puxou pelo cabelo e exigiu que ela entregasse a bolsa. Na tentativa de uma reação, um outro criminoso disparou um tiro de arma de fogo que pegou na nuca da vítima, que caiu aqui, em frente ao local. Beatriz chegou a ser socorrida, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A família esteve no Instituto Médico Legal, mas não quis gravar entrevista. Câmeras de segurança da vizinhança devem ajudar no trabalho da polícia. Beatriz deixa um filho de 3 anos de idade e marido. Este é o terceiro caso de latrocínio registrado em Manaus, só em 2020. Uma criança que vai crescer sem o carinho da mãe, infelizmente. Ano passado foram 39 casos de latrocínio. Esse caso, o terceiro do ano, infelizmente acaba movimentando a nossa preocupação, deixa a gente angustiado. Até onde vamos parar com tanta violência, não é? Mais de 7 milhões de reais em ouro foram apreendidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Quem explica os detalhes dessa ocorrência para a gente é a repórter Bárbara Mitoso. Em apenas dois dias foram mais de 35 quilos de ouro apreendidos no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. Duas pessoas foram presas. Uma delas, na noite de sexta-feira, um homem de 32 anos, que estava tentando embarcar 35 quilos de ouro sem a documentação exigida por lei. Ele ainda tentou ludibriar a fiscalização da Receita Federal, mostrando alguns documentos fiscais e também dizendo que iria vender esse ouro para dois americanos. Só que, devido à fiscalização, os novos equipamentos conseguiram, inclusive, ter um laudo de que esse ouro era oriundo de garimpo e, por isso, toda a quantidade foi apreendida e o homem foi detido. O outro caso aconteceu na manhã desta segunda-feira, quando o homem de 44 anos tentava embarcar com 4 quilos e 400 gramas de ouro, também sem a documentação de origem. Um inquérito foi instaurado para poder apurar esse caso, para poder investigar esse caso. Esse inquérito, inclusive, foi instaurado pela Polícia Federal. Volto com você. Obrigado, Bárbara, pelas informações. E olha, agora há pouco, uma carga com 500 comprimidos de êxtase e uma porção de maconha foi apreendida nos centros de tratamento de cartas e encomendas dos Correios, aqui em Manaus. Em nota, a Receita Federal informou que os comprimidos tinham como destino a cidade de Salvador, na Bahia. Já a porção de maconha chegou a Manaus, oriunda de Curitiba, no Paraná. Todo esse material foi localizado por um cão farejador da Receita Federal, o Odin, que vocês viram na imagem, e, graças a Deus, não chegarão ao destino. Empresários e autoridades de Manaus discutiram hoje sobre reforma tributária na primeira reunião do ano da Fé Comércio Amazonas. A reforma tributária foi o tema principal do encontro no auditório da Federação do Comércio do Estado. Nas economias modernas, o tributo é desatrelado do preço da mercadoria. O que é isso? O que significa isso? Significa de dar ao consumidor a noção do que ele paga. Para o deputado estadual Serafim Correia, o sistema tributário precisa ser simplificado. É impossível o empresário acompanhar as mudanças tributárias. Este empresário acredita que modernizar o sistema seria uma alternativa positiva e ajudaria a esclarecer melhor sobre as inúmeras normas. O sistema tributário é muito complexo, ele tem muita norma, ele tem muita gente alterando, como se diz na gíria, mexendo nos regulamentos, mexendo na lei. Complicado, não é? E também em Brasília, uma série de assuntos devem movimentar o Congresso este ano. Os trabalhos no Legislativo voltam já na próxima semana. Diferente do que a gente está acostumado a ver, nesta segunda-feira os corredores do Congresso estão vazios. Os gabinetes e os plenários também. Nem parece o mesmo lugar onde quase diariamente há debates e discussões. A folga parlamentar vai terminar na semana que vem. 4 de fevereiro, terça-feira, começa o ano legislativo. Deputados e senadores acreditam que três assuntos devem ser os principais em 2020. A reforma tributária, a PEC da segunda instância e a reforma administrativa. Para o Amazonas, em especial, a reforma tributária é um dos temas mais delicados. Isso porque mexe diretamente com os incentivos da Zona Franca de Manaus. Para o deputado federal Marcelo Ramos, a proposta que está na Câmara gera conflitos com diversos setores. Não é simples. A proposta que termita na Câmara é muito polêmica. Tem conflitos federativos, tem conflitos setoriais, tanto com o setor de serviços como com alguns setores da indústria. O parlamentar é relator da PEC da segunda instância. Ele diz que o calendário para as discussões está praticamente fechado. Começa dia 5 de fevereiro. A ideia é até final de abril levar o tema para o plenário da casa. No próximo bloco, a gente mostra os estragos provocados pelas chuvas da madrugada que assustaram moradores em várias regiões de Manaus. Agora, 18 horas e 26 minutos. Voltamos daqui a pouco depois do intervalo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho